Hoje no Manos e Minas tem um perfil com a grafiteira Verônica, Leandro Learte em entrevista exclusiva e a homenagem do sarau da Vila Fundão a Tati Vanovitch. Salve, salve família, tá começando mais um Manos e Minas, esse que vos fala é Max B.O., acompanhado do meu parça DJ Eric J e a rapaziada do Projeto Nave, e se liga só que no programa de hoje tem gente nova no pedaço, eles são de Goiânia, estão juntos desde 2012, Manos e Minas de hoje recebe Atentado na Palme, vai lá! Guia! Ó! Salve Rap Jim! Guia! Salve Manos e Minas, atentado na Palme, tá em casa! Guia! 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 Oh! Guia! Tijolo de Joelho, ressurreição do Raul pra matar os Paulo Coelho! Metamorfose numa neurose que cura várias doses matizadas salvando nossa loucura. Hã! Palma incomoda os MC Demi Lovato Ele nem foi e já voltou É um time racional Mato beats por amor É um crime passional Novo rap estéreo em cada track Espero que essa porra vá mais longe que o Jack Sparrow Eu chuto esses pé de black usando meu pé de moleque Grilado com os otário que só fala to pack Largado com as cueca da feira da blackjack Rodado igual o finil de DJ back to back Malhando o cérebro e os comédia no pack deck Eu no rap dou o rec no flow de speck Tandec esperem minha track Vocês preferem que eu break Eu acelero e atropelo que se espelham nas tracks Veste o tempo sem amor e na fumaça a mente guia No abraço sem calor cê vai sentir minha frente fria Vou alcançar o céu mantendo meu pé no chão No divisor de águas pra multiplicar o pé Vivo ou não corre, tamo num eterno pulso Conheci a morte e já fui no inferno expulso Invocando o E, depois o Impero Russo Matando o seu exército, somos o Inverno Russo Ele nem foi e já voltou É um time racional Mato beats por amor É um crime passional Vou pro rap estéreo e cada track espero Que essa porra vai mais longe que o Jack Sparrow Esse é o rap gin, comendo um crap e um brim Madruga gira o flag, pros backfim Até que enfim, são das antigas igual backspim Pega qualquer uma por favor, só no backskin Pega o tim e liga os mano pra constar Que hoje vai rolar, furrar e tag team Fuma é sobrenatural, então nem vem me enfrentar Se não cê toma de epit É uma caça fera, passa ela, taça era Massa fera numa passarela Não que a festa particular, vá te pular Eu deixo umas partícula pra te curar Mas garota que se entrega e tá no cio Tio Sou arquiteto e é melhor não dar um pio Tanta comédia que se empolga, eu só com pio Pio, pio, sete um fio Eu corto igual o Kill, pio Ele nem foi e já voltou É um time racional Mato beats por amor É um crime passional Um novo rap estéreo e cada treca espero Que essa porra vai mais longe que o Jack Sparrow Ele nem foi e já voltou É um time racional Mato beats por amor É um crime passional Um novo rap estéreo e cada treca espero Que essa porra vai mais longe que o Jack Sparrow Lá, 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 lá Salve, mano, se minas Lá, 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 lá Salve, projeto da nave Lá, 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 lá Esse é o atentado na palma Lá, 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 lá Muito obrigado Napalme É isso aí, manos e minas Atentado Napalme com a gente no programa de hoje Chega aqui, rapaziada Salve, salve, boneco, Ecos gigante Satisfação Satisfação é minha Fica à vontade aí Tama de long Da hora Satisfação, mano Salve, salve Salve, salve DJ Gil Marques também com a gente no programa Valeu Eu falei na abertura que vocês começaram o projeto em 2012 Mas a amizade já vem de outros tempos Como é que vocês se conheceram? Como é que tudo começou? Quem que se interessava por rap? Trouxe alguém? Como é que foi? Eu sou o mais gordinho, tô meio cansado Fala aí, boneco, por favor Bom, eu comecei desde quando eu... O primeiro que eu conheci foi o Eco Quando eu comecei a fazer rap A gente começou a se trombar nos rolês Onde a galera do rap tava frequentando Aí um amigo dele já tava coligado com a gente Numas reuniões que a gente fazia Que é o Vandinha Através disso a gente se conheceu E começamos a desenvolver umas rimas junto Porque tinha um pensamento bem parecido Depois conheci o Gigante Isso por volta de 2004 2007 2007, por aí, né? E daí, desde pra frente Nunca mais largamos Pode crer E aí vocês resolveram formar mesmo Um atentado na Palma só em 2012 Mas você tinha um grupo antes? Alguém participava de batalha? Essas paradas? Como é que é, Laengue? O Gigante lançou a mixtape em 2008 Foi a primeira vez que a gente fez som junto A gente fez uns quatro Eu participei de uns cinco faixas do álbum desse cara Aí, depois disso A gente fez alguns shows até 2010 Depois do Gigante, o trampo dele Deu aquela esfriadinha Aí o boneco começou a colar O Gigante tinha distanciado por alguns motivos Românticos Conjugais Aí o boneco começou a colar, tá ligado? Aí eu tinha um trampo solo Comecei a mostrar algumas coisas pro boneco E ele começou a escrever outras coisas Falei, mano, isso aqui casa Vamos fazer um CD junto? A gente produziu, acho que umas 12 faixas Só que nunca lançou Por falta de compromisso na época, saca? Aí por volta de 2012 A gente é amigo já faz mais ou menos uns oito anos E em 2012 A gente resolveu fazer uma música Falei, mano Vamos fazer uma música com o tipo de rima que a gente mais gosta Vamos fazer umas metáforas Vamos tentar fazer um rap bem bolado E quando foi saindo o resultado da música A gente viu que se encaixou muito bem as ideias A sincronia que já existia na amizade A gente também rolou na música Aí a partir dessa música A gente nasceu o ideal de fazer um CD Porque nós já tínhamos algumas músicas paradas Do projeto dele independente Música solo minha Aí em 2012 Com essa música A resplendor final A partir do resultado dela A gente resolveu montar o grupo Atentado na palma E no decorrer desse tempo aí Acho que desde o começo A gente em relação a batalha Lá em Goiânia De acordo com a cena A gente sempre colava nesses picos E tal Gostava muito E um detalhe importante também Foi que em 2012 Uma parada que rolou Que uniu a gente mesmo Foi uma batalha Que estava rolando na cidade Que estava tendo uma repercussão da hora Eu estava batalhando O gigante batalhando O Eco apresentava na época A gente ficou bem envolvido Acho que foi o auge Quando a gente se entrosou E decidiu a partir dali Começar a fazer esse trampo junto Que gerou tudo isso agora Como é que foi essa vinda pra São Paulo? Quando é que vocês resolveram vir pra cá? Vocês estão morando aqui, né? Eu já tinha morado em São Paulo em 2009 Então eu fiquei 2009 inteiro aqui 2009 foi um ano Que o rap deu uma efervescência muito grande Aqui em São Paulo Então eu tive uma noção do que era São Paulo Voltei pra Goiânia Quando a gente montou o grupo A gente começou a ver o resultado Que estava tendo na internet A gente resolveu expandir o projeto Tanto proporcionalmente Goiânia bem menor do que São Paulo Em todos os quesitos Tem uma cena muito forte Só que São Paulo deu a oportunidade Da gente expandir o nosso projeto Então por isso que a gente resolveu pra cá Estar próximo do eixo Em questão de shows O shows pra rap Em Rio, São Paulo Nos estados do Sul e Sudeste É mais comum Tem uma presença mais forte De eventos de rap Do que no Centro-Oeste Então a gente pra tentar viver do rap Viemos pra cá E como é que é a cena lá? Tipo, mesmo sendo menor assim Rola algumas paradas? Tem uns bailes? Tem show? A cena do rap, mano Das cidades que eu passei Por onde eu andei É praticamente a mesma cena O que muda é a proporção Devido a cidade Infraestrutura E quantidade de pessoas Então lá tem todo o circuito Tem festivais Tem a galera que produz rap Tem beatmaker Tem DJ Mas é uma cena que ainda Tá demonstrando a evolução De uns anos pra cá Acho que por volta De uns três anos pra cá Demonstrou uma evolução Bem grande E isso até foi uma das razões Que empolgou a gente também Nessa situação De começar o grupo E começar a fazer o som E tentar expandir o trabalho Vir pra cá Mas é uma cena da hora Tem muita gente boa lá E o lance também da cena lá Tá expandindo muito Graças à batalha Tá ligado? Você vê a molecadinha, mano Trampando direto Compartilhando vídeo de freestyle Mano, isso atrai um público Muito grande Tem gente que às vezes não curte Muita gente já falou Mano, eu acho você melhor Improvisando do que no palco Porque tem aquela lance De descontrair Então é Na batalha às vezes Ele é meio descompromissado Então o mano chega Se interage Acha engraçado E aquilo talvez O mano quer depois Buscar o trampo do cara Tá na internet Aí rola esse vínculo Sá Que acaba chamando muita gente A cena de freestyle Lá tá quente, mano Tá foda Classe A, rapaziada Daqui a pouco A gente conversa mais, certo? Vamos falar desse disco Vamos falar dos próximos trabalhos Mas agora eu quero convidar vocês Pra verem um VT Com a Verônica A Verônica é grafiteira Ela deixou São Paulo Por causa dessa Babilônia Em chamas que tá aqui Mas ela não abandonou A sua liberdade de expressão Através das tintas Prestou atenção? Se liga aí Vai lá Salve, manos e minas Meu nome é Verônica Assino V E eu tô aqui pra vocês conhecerem Um pouco a minha história O meu rolê no grafite O rolê de hoje vai ser E pintar em São Mateus Num evento só de mulheres Vim de uma família de mulheres Muito guerreiras Minha avó, minha mãe, minhas tias Elas sempre se viraram muito bem Sem homens Ainda que elas sempre foram Mulheres muito apaixonadas Então a minha avó tem um monte De história de amor O desenho Ele sempre esteve na minha vida As minhas lembranças mais antigas É quando eu tinha uns três anos Medo da nuvem Medo, medo Medo da nuvem Que vai crescendo E hoje eu faço uma nuvem Que eu falo que é uma nuvem de amor Amor infinito A minha nuvem Ela me representa Representa meus sentimentos Tem gente que me chama de nuvem É nuvem Eu acho super bonitinho Gostou? O que você vai desenhar? Eu vou fazer um rosto É uma mulher E vou fazer umas nuvens em cima Mas como você vai alcançar? Pois é Pois é E você está na rua Você corre riscos Estava fazendo umas nuvens E eu fui abordada Por um casal de GCNs E eu ia ter que pagar Tipo Sei lá Mais de mil reais Em multa Ou comprar ração de papagaio Porque é crime ambiental É arriscado Você está fazendo um grafite Sem autorização Você pode ser preso De verdade De artista brasileiro Assim que eu admiro o trabalho Eu gosto muito do trabalho Do Mazu Do Prozac De fora eu gosto muito do trabalho Da Miss Van Poderia até ser questionada Tipo Ah mas é grafite O que ela faz Porque ela não usa spray Ela usa só pincel Mas aquilo é lindo Assim Eu amo Amo as personagens dela Fazer um recorte Na nossa sociedade E ver quem são as pessoas Mais pobres São mulheres E mulheres negras Então assim Tem a questão do racismo E tem a questão do gênero Somos milhares Nada abala Nossos pilares Sairemos Todas as partes Dessa cidade Sem disfarces Rappers invadem Essa base Reage contra as pilantragens De covardes O corpo da mulher Ele é uma propriedade Até hoje as mulheres Ganham menos que os homens Hoje uma mulher É assassinada no Brasil A cada uma hora e meia Milhares de mulheres Ao redor do mundo Só que nas mãos De homens violentos De como a mulher usa o corpo É uma coisa bem complicada Porque assim As meninas elas crescem Em um mundo Onde a mulher é objetificada Tudo que está relacionado A publicidade E a mulher É objetificando a mulher Sabe Então são coisas Que a gente tem que desconstruir Suas mãos Edificam seu castelo Quem se identifica Fortifica o elo Se eu fosse citar Mulheres que eu admiro Que me inspiram Tem a Dandara Mulher zumbi Roda com espinho Sou um vício nocivo Rabisco meus trilhos Rumo ao equilíbrio E sigo meu caminho Quando a gente se entende Como feminista Você acaba meio que virando chata E isso é péssimo Porque assim Ninguém quer ser chata A gente quer ser respeitada E eu acho que o desenho foi Foi a forma que eu encontrei De me comunicar melhor com o mundo É como se fosse mesmo Uma válvula de escape Eu até falo que a arte de rua Me exorciza Assim de alguma forma Assim dos meus fantasmas Assim dos meus demônios Finalizando de verdade agora Eu preciso preencher Aqui alguma coisa Tá muito vazio Eu acho que vou pôr uma nuvem Janta aí As amigas loucas Eu vou me chocar Dessa vida louca Aproveitar Meu rolê A lua vai clarear O plan das rimas chegou Mais perigoso que corintiano Um bom sinalizador Nem sei mais quem sou Crise de identidade CPF Título de eleitor Eu sou bem mais sucedido Que celular Nextel Tenho uma rima Pra cada célula No Excel Jogo pérolas Nesse céu Passa um melado Nesse fel Copia minhas técnicas Nós já te conhecemos Mais um branco Que entrou Para o lado negro Da força Faça o próprio carrasco Ficar com medo Da foca Cê tá com o dedo na boca Enquanto isso Eu tô com os loucos Eu vou com Pisante bem mais louco Que seus volcos Boneco mais recente Incendiário Sem passado Igual um adolescente Incendiário Eu transo com a contorcionista Numa cama elástica Vou tentar fazer mais rimas Do que acho Já faz plástica Igual corpo de um nóia No porta-malas Você dá uns tiros Mas eu não sinto Efeito das balas Então nem se arme Lock que eu chego De arbilock Te faço beijar a lona Antes que o alarme toque O porta das rimas chegou Mais perigoso que corintiano Com sinalizador Nem sei mais quem sou Crise de identidade CPF Título de eleitor O porta das rimas chegou Mais perigoso que corintiano Com sinalizador Nem sei mais quem sou Crise de identidade CPF Título de eleitor Sem nenhum preparatório Eu já nasci preparado Desfigurei os figurantes No sentido figurado Me tornei o figurão Do álbum de figurinha Cantou de calo Mas é padre Então se custa rinha Vou no impulso Gatinha O discurso já vinha Trazer inspiração E mais recurso Pra as linhas O curso latinha Um percurso Um mapinha Não tente alimentar Esse urso Papinha Meu vício Neguinha Um ofício Pra mim O que eu faço É de coração Fígado e vim Então acende o estopim Assim o ano inteiro Trampando igual relógio Já que o tempo é dinheiro Só que ele nunca sobra Que nem sobra rima Eu sou o mestre de obra Essa é a obra-prima O artista principal Eu quero que me chame Se é pra fazer Sua abertura Liguem pro Vandango Quando as rimas chegou Mais perigoso que corintiano Com sinalizador Nem sei mais quem sou Crise de identidade CPF Título de eleitor Quando as rimas chegou Mais perigoso que corintiano Com sinalizador Nem sei mais quem sou Crise de identidade CPF Título de eleitor Tudo que sobe e desce É a lei da natureza O esdope padece Igual rei sem fortaleza Meu hobby entorpece Sem lobby só cresce Se afobe na prece Manchei sua pureza No topo eu tô focado Mas na fossa sempre alerta O corpo tá fechado Mas nossa mente tá aberta Ofendendo-se ao museu Das histórias mal contadas Correndo pelo breu De memórias danificadas Rima pesada eu vou Quebrando barreiras Rompendo fronteiras Ergando bandeiras Acendo a fogueira Na madruga quase cinco Na brisa passageira Eu já tô vendo Hoje tô rico Com minha vida e o pastor Fica histérico Viagem surreal Vem da palpa psicodélico Declínio evangélico Já fui cristão Meu raciocínio bélico Pronto pra esforçar A raca das rimas chegou Mais perigoso que corintiano Com um sinalizador Nem sei mais quem sou Crise de identidade CPF Título de eleitor Atentado na palma Salve É isso aí Manos e minas Atentado na palma Com a gente No programa de hoje A gente vai pra um rápido intervalo Segura não solta Manos e minas Volta já Vai lá É isso aí Manos e minas Estamos de volta E Martão Vem comigo pra cá Porque agora tem mais som aqui Tem mais na palma Pra gente No Manos e minas Vai lá Falar um pouquinho Sobre a realidade da rua Como que funciona Pede a benção Pra sua mãe Não quer demais orar Se não tiver um Faz-me rir Ele te faz chorar Você já sabe qual é Não conte só com a sorte Tem que ter um café E tem que ser um bem forte Pra enfiar o cacete Falta me pôr de quatro E o PM Picasso Chega e me bota em quadro Senti um frio na espinha Mas é claro chegado É que o oitão Que ele encostou Era um refrigerado Pergunta se eu tenho passagem Só do busão E pra escapar da lei seca Vai ter que molhar a mão Presta atenção Eles tiram o nome da farda E o soldado dos anjos Não é o anjo da guarda Nem o sexo feminino Anda saindo ileso Chegam de farol apagado Mas de farol aceso Tá surpreso Tem umas que não vê Nenhum problema Pra cico de fetiche Eles levam até ao gemo Põe sua mão na parede Olho de estímulo Lá vem chute Lá vem tapa Sempre agressivo Eles querem te mandar Qual é o orgulho Adjetivo Você por vivo Por vivo O quanto você tem Será sempre desse vivo Não sou criminoso Apenas falo a verdade Cansado de apanhar De quem defende a sociedade Louca Demia de polícia Fano Sua farda é sagrada Então vou ser profano Sou um vândalo Bárbaro germano Quebrando todo império O exército romano Tipo o Baculim Causando anarquia Fujo do capitão Alcançando alforria Sua bala de borracha Não apaga a nossa gente Seu gás lacrimogênio Nunca cegou minha mente De repente Ligo 190 A polícia chega rápido Mas a justiça é lenta Gritam no megafone Mas tenho meu headphone Minha arma é meu microfone Matando somente a fome Tipo Alcarpone Eu sigo A sua segurança Só me causou um perigo Tanto a mão na parede Olho de extintivo Lá vem chute Lá vem tapa Sempre agressivo Eles querem te pegar Qual é o objetivo Você por vivo Por vivo Te abordam da forma errada E acham que é corretivo A balança da justiça Tá pesando a minha Não sou padeiro Pra saber onde é que tá a farinha Os moleques soltam pipa Agora perde a linha É muito conveniente Spray de pimenta e coxinha Te mandam pro buraco Igual bolada de sinuca Dão bala pras crianças Só que essas não tem açúcar Aqui entra no peito Da cabeça não sai Eles fazem até órfão Rezar o nome do pai O homossexual caiu Caso na quinta vada E ainda não saiu A digital da sua cara Se empenhou Jão É sim senhor Não Pagou um pau E não propina Se ferrou então Se eles não tem dinheiro Põe você de joelho Com o nome sujo Até o giroflex Tá no vermelho Vai Se abre com o legista O lado emocional Instituto médico É isso que eles acham legal Põe sua mão na parede E olha o distintivo Lá vem chute Lá vem tapa Sempre agressivo Eles querem te pegar Qual é o objetivo Você por vivo Você por vivo Põe sua mão na parede Olha o distintivo Lá vem chute Lá vem tapa Sempre agressivo Eles querem te pegar Qual é o objetivo Você por vivo Te abordam da forma errada E acham que é comitivo Pego ou errado Pego ou errado Pego ou errado Isso é caso de polícia Pego ou errado Isso é caso de polícia Pego ou errado Pego ou errado Isso é caso de polícia Pego ou errado Pego ou errado Isso é caso de polícia Pego ou errado Pego ou errado Acabou o barulho da sirene Na palme É isso aí manos de Minas Atentado na palme com a gente Volta aí rapaziada Eu tava ouvindo esse som aqui A metáfora é o grande lance Da musicalidade de vocês Queria que vocês falassem um pouco disso Desse jeito de usar a metáfora Mano Você Academia brasileira Influência que a gente teve Mano É a forma criativa Que a gente acha A mais criativa Na nossa forma de trampar O nosso dia a dia Do mesmo jeito que é a letra É o nosso dia a dia conversando Então surge muito naturalmente Essa parada do trocadilho Da metáfora Mano É tudo pra gente Na nossa forma de compor E essa liberdade que a gente tem De falar de todos os temas A ferramenta principal é metáfora O lance de dobrar a sílaba Pra fazer rima multossilábica também Que é uma parada que incrementa Em questão de flow De técnica Tudo mano A metáfora pra gente é viciado Toda letra tem mano Acho que a metáfora foi o que me ganhou Pro rap assim De vez Como querer fazer rap Saca? Quando eu ouvia muito rap Já desde o moleque Desde os oito anos Eu ouço muito rap E aí quando eu comecei a conhecer grupos Que trabalhavam com metáfora Eu ouço bastante rock Eu ouço muito rock Gosto muito de Pink Floyd Gosto muito de Sister of Adal Fora o rap Fora o rap Fora o rock também Aqui no Brasil Tem uma influência muito grande Gosto muito de Jorge Ben Gosto muito de Tim Maia A Dona Irã Barbosa Aqui de São Paulo Melhor sambista pra mim De todos os tempos Então é Bem vasto A gente não gosta de se prender Só no rap não Tanto é que a gente tá dividindo uma casa O rap Ele toma mais ou menos Um terço Do nosso tempo de audição A gente mescla isso Com rock Com MPB Com tudo Quanto é tipo de música Que possa acrescentar E possa nos fazer bem Que eu acho que esse é o principal O papel da música Trazer alguma luz Na vida do ser humano Pode crer Eu queria falar um pouco Agora com vocês Do Pronto Como Macaco Pra ser lançado ao espaço O disco que vocês fizeram em 2013 Certo? Quem é que tá com vocês Quem é que produz os beats Você tem participação Quem fez a arte E como é que tá sendo Fazer essa parada aqui em São Paulo Tô vendo que vocês estão direto Na rede social ali Postando Acabamos de fazer um show aqui Como é que tá essa parada E fala um pouco desse disco aí Então Pronto Como Macaco O nome Representa um fato importante Pra gente também Que o nome completo É Pronto Como Macaco Pra ser lançado ao espaço Foi o momento que a gente Decidiu Definitivamente Trabalhar com rap E levar uma carreira musical Assídua E foi A gente Escolheu essa frase Que é um trecho do filme Clube da Luta Que é um filme Que a gente gosta bastante Inspirou bastante a gente Porque o momento Que a frase é colocada Ele dá exatamente Essa mensagem Que ele fala Você tá pronto Pra poder ir E fazer o que você Realmente O propósito Que você quer O Atentado na Palme Tem essa base Como a gente O disco foi produzido Em 2013 Tem produção do Mortão VMG Que é de Goiânia Victor Beats Que é de Goiânia Também Vários talentos de Goiânia Que a gente pôde Contar com eles Na presença no disco Que é o Calango Negro O Ine O Mortão Que eu já citei Teve produção do Laudes Participação do Bernie Hasbriel Rincon Sapienza Que é aqui de São Paulo Que foi um cara Que a gente admira Bastante também Que também trabalha Com o Edáforo Parcerão nosso Monstro É doido Manicongo Salve Manicongo O Rastibuya A tropa H2 Que foi o mano Que colocou a gente No nosso primeiro trabalho Que foi ao ar Que foi a Resplendor Final Ele ficou responsável Pelo refrão E foi um Pra gente Foi maravilhoso A parte dele A capa do disco Como foi o próprio boneco Que fez Eu acho que é melhor Eu falar Porque senão Ele vai ficar Puxando muito saco Dele mesmo Mas a capa O boneco Ele é design amador Já fez alguns cursos Desenha bem pra caramba Aí um dia A gente chegou No consenso do nome Pronto como um macaco Pra ser lançado ao espaço E ele começou A trabalhar a partir Dessa ideia Pegar um macaco ali Que transforma ele Num astronauta Pra idealizar esse propósito De mudar de vida De partir pra outra realidade Tentar criar aí Um novo mundo Exatamente Exato Teve um cara Que não participou Desse disco Mas vocês já participaram Da história Do trabalho dele Que é o DJ Kaique Eu queria que vocês falassem Um pouco Como é que aconteceu Como é que rolou Depois de um tempo Ele entrou em contato Comigo pelo Facebook Lá e falou E falou Mano Ouvi Deixa eu ouvir o Abu Queria outros contatos Dos outros meninos Eu passei E falou Mano Eu tenho um projeto Explicou a proposta Da mixtape De vários caras Do Brasil todo E o que vocês acham Tá dentro Falei Lógico Tamo dentro Então o Kaique Já tava com vocês Antes do Coligações Salve Kaique Pô Também não tinha flagrado No CD Demais É porque rolou Essa fita Tipo O beat dele Entrou por um MC Que foi participar E levou o beat Pode crer Eu queria saber O que vocês esperam Com a música Que vocês fazem O que vocês esperam Atingir Alcançar Com o som Que vocês produzem Então Aí eu posso utilizar O próprio nome Atentado na Palme Que a ideia De atentado É provocar mudança Transformar A sociedade Transformar a cultura Tudo aquilo Que a gente reflete No nosso Decorrer do dia a dia E passa pra rima Que a gente quer Causar transformação Causar reflexão Nas pessoas Então essa é a nossa Maneira de causar Atentado E o nosso meio De alcançar isso É o Napalme É a nossa arma química Que é o nosso som Classe A rapaziada A satisfação Tá aqui com vocês Daqui a pouco A gente vai conversar mais Certo? Porque agora Manos e Minas Se liga que o lance É esse Ele é cantor Compositor Multistrumentista Ativista social Nasceu no aniversário De São Paulo Um dos fundadores Do Arte Popular E o que faltou Eu falar Você vai ver agora Nessa conversa Muito maneira Que eu tive Com ninguém mais Ninguém menos Que o Leandro Learte Prestou atenção? Se liga aí Vai lá Cantor Multistrumentista Batuqueiro Mestiço Sambista Como é que tudo começou Eu comecei no bairro A me interessar Por essa atmosfera musical Meu pai era cantor de Seresta E o meu irmão mais velho Que me apresentou E me levou Através dos bailes black A cultura negra americana Então sempre cresci Com a cultura negra brasileira A cultura negra americana Na minha cabeça Me confundindo Me deixando inquieto Aos 12 anos Eu me apaixonei Pelo cavaquinho Me apaixonei Pelo instrumento Onde Uma barbearia Do lado de casa Onde o meu irmão Trabalhava Um cara entrou Assim Até fui meu primeiro professor O Ló do Cavaco Ele começou a tocar Um chorinho chamado Pedacinho do Céu Do Valdir Azevedo Eu fiquei apaixonado Pelo instrumento Com 15 anos a fazer Turmê com a Jovelina Pérola Negra Com o Mauro Diniz Com o Jorge Aragão Porque eles não tinham banda Então eles vinham pra São Paulo O Arte Popular acompanhava Ah, então esse agente Que você disse Já era o Arte Popular É, já era Será utopia Ou realidade Querer estar Eu vi que com 16 anos Aí você já tocava Vários instrumentos E já lecionava, né? Já Como é que era isso? Como é que passava isso Na sua cabeça, cara? Era muito louco, né? Porque eu não tinha formação De músico profissional Eu estudei em conservatório Durante bastante tempo Fiz teoria musical Aprendi a escrever e tudo mais Aí eu coloquei uma placa Em que eu escrevi A placa de papelão mesmo Leciona-se na porta de casa Leciona-se cavaquinho E violão Então eu era cibói de dia Estudava à noite De fim de semana Eu lecionava Sexta, sábado e domingo E ainda dançava na rua Minha vida era uma loucura Mas acho que Esse caldeirão de coisas É que me transformou Nesse músico que eu sou hoje Pode ir Uma certeza Realidade Enfim E nessa época você já compunha também? Não Compor foi a última grande descoberta Foi a necessidade mesmo A fome, né? Acho que foi a fome mesmo De querer ser alguém e tal E aí essa fome Essa necessidade de sobrevivência Me fez começar a compor E aí eu comecei a compor músicas E aí a gente entrou no estúdio E gravamos o canto da razão Eu queria que você falasse um pouco pra gente Do samba délica Desse trabalho novo CD, DVD Várias participações Como é que foi fazer esse trampo? Cinco anos pesquisando Programando batidas Em que a gente não perdesse Em que eu não perdesse a essência de sambista Mas ao mesmo tempo colocasse Nas programações Uma batida que fosse Que tivesse punch Que tivesse Uma verdade pop O samba não é só Justamente o pandeiro O cavaquinho O samba é um jeito É um ritmo Que ele pode ser tão importante Quanto a soul music Foi pro resto do mundo Que influenciou gerações e tal Sempre surge Não sei se um novo Leandro Ou mesmo Leandro Mas sempre afim de fazer uma outra coisa De onde você acha que vem essa inspiração? Eu acho que você tem que buscar no sonho mesmo De ser um sonhador Você tem que se ver meio que na sua infância Aquele momento que eu quero Que eu Saia nas ruas do bairro Tocando Instrumentos de escola de samba E achando que aquilo era o máximo E tudo mais Eu te fiz essa pergunta Por causa do Mestiço O Novo Ritmo do Brasil Que é um filme que o Leandro lançou Produziu Dirigiu Atuou Na pesquisa Eu queria que você me dissesse Quando foi que você teve essa ideia? Eu queria era entender Como é que aquela A geração que não é Mais sambista raiz E não é mais alguma coisa raiz Como que eles se portavam Assim com a música regional Eu fiz 14 capitais Tentar entender Como é que aquele jovem Da periferia de lá Daquela cidade Tentava ao mesmo tempo Misturar o samba Que ele herdava das rádios Que ele ouvia nas rádios Que vinha de São Paulo Com a cultura dele Você acha que esse trabalho Veio fortalecer O teu trabalho de ativismo social? Você ser músico no Brasil Você tem que ter um Automaticamente Você tem que ser um ativista social Você tem que perceber De que a sua música Ela está fazendo bem Para aquela pessoa Não só a música como entretenimento Mas a música como influência De comportamento A música como Uma influência De como acender socialmente Learte Muito obrigado Meu mano Eu que agradeço É isso aí Manos e Minas De mais satisfação Leandro Learte A nossa ideia Muito maneiro O mesmo encontro O papo Valeuzão E de volta aqui No nosso palco Segura que tem mais atentado Na Palme No Manos e Minas Vai lá Isso é uma queimadura química Dói mais Que qualquer queimadura Vai ficar com uma cicatriz Na Palme A queimadura química É tanta insanidade Que o estúdio Vida clínica Pra intimidar Sem limitar Tô rompendo um em cada batida Meu rap é minha vida A ribada tem inimiga A vida deixou Relevo-os em mim Nunca falta flow Escrevo bem sim Os cara falou Que esse é o meu show De quem grita ro Descrevo enfim Ninguém se preocupa Se o clipe já presta Só se ocupa E se é bife na festa O fundo do poço Vou pro calabouça Tô só me comprando Com chifre na terra Meu ataque verme Pelo pesado Igual o parque derme Deixo os rezados Pra que interne Minha queimada Com o tronça Pumada Quadriderme Pra que serve Seus calafios No mic Na psicodelia Causando um feedback Na psicologia Firmou, virou magia Evoluindo o jogo Tipo pirofagia Eu vou cuspindo fogo Os meus fãs são Inspiração pra canção E eles pra mim São cabelos para o sanção Vocês já cansam Corre nem alcançam Esse é o antídoto Que deixa o seu clã são Pra botar medo Tipo tal pai pai Pra derrubar o cai cai Pra enfrentar o pai cai Eu falo ai vai vai Correr atrás Sai sai Da minha frente Que eu tô indo E vou deixar o pai pai Como um macaco Pronto pra ser lançado no espaço Um macaco espacial E nas picapes Pronto pra se sacrificar Pelo bem maior Gil Marques A queimadura química Atentado na palma É isso ai manos e minas Atentado na palma Com a gente no programa de hoje Enquanto a rapaziada Mandava esse som Eu fui fazendo umas fotinhos aqui Que já já eu vou postar No nosso Instagram Certo? Então fica ligado Na nossa rede social Twitter, Instagram, Facebook Manos e Minas Conectado com você A gente vai pra um rápido intervalo E manos e Minas Volta já Manos e Minas Estamos de volta E quem tá mandando um som Hoje aqui pra gente É a rapaziada Do Atentado na palma Rapaziada Eu queria saber de vocês Agora aproveitar Que tô aqui perto De Gil Marques Satisfação mano Eu queria que vocês falassem O que vocês esperam do rap Hoje em dia Daqui pra frente Como é que vocês veem A música hoje De quando vocês começaram A fazer o som Tá ligado? Eu queria que vocês falassem Um pouco disso Do começo E da perspectiva Do que pode vir a acontecer Então é A perspectiva A gente como A gente tem como característica Ser um grupo Bastante otimista Individualmente Nas nossas vidas A gente é otimista No sentido que O rap ele tende muito A crescer Conquistar mais público Do que ele vem conquistando E no meu ponto de vista A gente tem Por obrigação Os grupos dessa atual geração Tentar reconquistar A parte do público Que a gente perdeu Da geração passada Que é o público Da periferia Hoje eu vejo A realidade do rap Que o mercado do rap Se expandiu Mas Na periferia mesmo Ele deixou de ser A música principal Ali A música urbana Da cidade Hoje a gente vê Muito mais o funk Outros estilos musicais Nos bailes da periferia Nas quermesses ali Então o rap mesmo Ele tem que voltar Ele tem que se propor A continuar expandindo O seu mercado Porque eu acho Que a música Ela não pode ter barreiras Mas querendo ou não O rap ele veio do gueto O rap ele veio da periferia Ele tem como essência máxima Demonstrar Ser uma voz periférica Ser uma voz Do marginal Então essa É a nossa perspectiva Para o rap Continuar expandindo E retomar um pouco As raízes Tentar bater na tecla ali Conquistar a molecada De verdade Eu não sei se o resto Da rapaziada Quer falar também Sobre isso Mas só para fazer Um complemento Aí o que você está Falando gigante Você acha que então Ao invés de ter Um crescimento Da quebrada Para os outros lugares Houve só uma transição E aquele espaço Nas periferias Ficou vazio E acabou sendo tomado Por outros estilos É isso? Isso Eu acho que A gente tem que tentar Ocupar espaço novamente Por exemplo A gente mudou aqui Para São Paulo Na nossa rua mesmo A gente tenta fazer isso A gente entrega um CD Para a molecada Tenta trocar uma ideia Então o rap Ele precisa Bater nessa tecla Que ao meu ver Ocorreu justamente Essa transição O público do rap Ele continua Tendo como essência A periferia Como base Só que tem que Reconquistar mais ainda Essa é a minha opinião Pode crer Eu acho que Além de Além Essa transição Também Um dos aspectos Que pode ter causado ela Também foi a própria Evolução do rap O rap da Vamos supor Há uma década atrás Era num formato Tanto escrito Quanto produzido Ele tinha um certo formato É lógico que sempre tem alguém Fazendo algo diferente Mas hoje O rap Eu acredito que ele evoluiu Tanto em questão De produção musical Quanto em questão De conteúdo de letra E até a forma Que a letra é escrita Ou seja A métrica Que a pessoa usa E isso acaba Que exige Um complexo Não sei se é essa palavra Mas exige Que você tenha Um esclarecimento maior Para poder estar entendendo aquilo E por conta de Justamente O povo da periferia Não ter Um total acesso A educação A cultura Acaba perdendo um pouco Dessa evolução Que o rap teve Então acabou que o funk Por ser uma música Mais clara Mais nítida De maior entendimento Pode ter tomado um pouco Desse espaço Que é do rap Mas ainda vejo O rap presente Mas realmente Numa menor proporção É, eu nem acho Que seja um espaço Só do rap Mas um espaço Que o rap Talvez estivesse ocupando E deixou vazio Que nem por exemplo Quem também pega A evolução De uns tempos Para cá Acaba ficando também Distante da raiz É muito louco Essa coisa De como o tempo Vai transformando E tal Aproveitar que o Gilmar Que está com o mic na mão Tá, não tá? Meu mano Eu queria que você falasse Como é que você conheceu Esses caras Como é que ia ser DJ Lá em Goiânia Agora você está aqui Com os caras em SP também? Então, na verdade Eu sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul E a cena também Lá em Campo Grande É bem forte Com menos proporção Igual Na mesma forma Que Goiânia, né? Que é uma cidade Que o sertanejo É muito forte E domina todos os lugares Da noite Assim Mas existia uma cena De música alternativa E música De composição própria Lá em Campo Grande E eu conheci O boneco Gigante E o eco Em 2008 Em Cuiabá Mato Grosso Que tinha um evento Organizado pela Cufa Pelo Linha Dura E aí eu fui tocar Com o Linha Dura lá E conheci Conheci eles E desde então Desde então A gente continuou Na caminhada Conversando Trocando ideia Através das redes sociais Cada um no seu corre Mas uma amizade Que surgiu lá Pode crer Isso E aí Surgiu a oportunidade De eles virem Pra São Paulo E aí eu fui pra lá Em janeiro Pra Eu tô fazendo O meu disco solo E aí tinha A participação deles No disco E aí eu fui lá Pra poder a gente Produzir essa música E em dezembro Eles já tinham Falado comigo A gente não tinha Acertado nada Mas aí Ali em janeiro Na casa do boneco A gente Consolidou a parceria Consolidou tudo Assinei a carteira dele Ah pode crer Rapaz E agora fala pra gente Qual é o futuro Do atentado na Palma O que vocês estão preparando Já estão produzindo Disco novo Vocês lançaram um clipe Há mais ou menos um mês Eu queria saber Como é que tá sendo A repercussão desse clipe Se já tem vídeo novo Em mente aí Como é que tá essas paradas Então o clipe da música Eu quero é que se dane É a música 12 Do nosso CD É o último lançamento Do primeiro CD Então a última coisa Que a gente lançou Desse disco Foi essa música Graças a Deus Tem uma repercussão Da hora na internet É uma música Com sample de guitarra Então ela Tem conquistado Espaço fora do rap Então a galera do rock Que curte muito Ela por causa Do estilo dela Misturado rock Rap Ali o sample E a perspectiva agora Como eu disse Como é a última música O último lançamento É que trabalhar o segundo CD Então A perspectiva do grupo Agora aqui em São Paulo É continuar divulgando O primeiro álbum E produzindo o segundo disco Que a gente já tá fazendo Já até fomos pra estúdio Fazer algumas faixas E pá O disco vai se chamar Outra Gravidade Ele Esse nome vai representar A nossa mudança De vida mesmo O momento que a gente Saiu de uma zona De conforto E se entregou O momento aí De viver o rap De levar a música Profissionalmente E esse perfil Se encaixou Nas nossas vidas Na do Gil também Que esse é o propósito dele Estamos planejando Alguns videoclipes Pra esse CD também Porque foi uma grande Estratégia Que a gente teve Do primeiro disco Foi fazer videoclipes De algumas músicas Que foi o que realmente Ajudou o nosso trabalho A ser conhecido E fazer a gente Chegar até aqui Mas esse segundo disco Agora a gente vai Trampar ele com mais calma Porque o primeiro A gente foi fazendo o disco E os vídeos ao mesmo tempo Agora a gente já vai Fazer um álbum completo Vamos estudar Qual vai ser o melhor trabalho Que vai ser produzido Pra poder Poder aplicar As nossas forças Naquilo que a gente acha Que vai ser melhor Tanto pra gente Quanto pro público E com esse título Outra Gravidade É sinal de que o macaco Tá chegando lá É E a história continua Vamos de mais música Então rapaziada Isso mesmo Vambora Então é isso aí Manos e Minas Tem mais atentado Na palma pra gente Vai lá Ia Siglas Siglas manipulo Siglas manipulo A maioria Tipo a Gila Você quer grana? Estuda e vira CTF Ou jogador de futebol? Entre pra CPF Quem sabe um político ir morar no DF? Agora é só os jantar chique esquecer os PF Se é quarta-feira pra balada, curte RAP Fim de semana, mulherada, só festa no AP Vai sem preserva, seu ingênuo e as DST O seu mundinho é pequeno igual PSP No GPSV, a milhão na BR Sua mina quer você, junto numa DR E ela é de... Me erre que eu tô na TPM E o seu sangue febre, aumenta os VPM Liga na CBN, notícia em IPB Tanta corrupção, esse é o nosso PT Vou protestar igual o Bill faz na CDD Foi por isso que você me viu lá na CPP Isso é porque eles duvidam do nosso QI Fingindo que tá tudo bem, reduz o IPI Cês não vão ter final feliz igual na CPI Toma cuidado com o que diz ou vai pra UTI Enquanto eu corro com o HIP, HOP E se tem mina que me quer, não pode tá de OB Tudo que eu sei não veio junto do DNA Eu aprendi muito na rua, tipo GTA Eu trago humor inteligente, tipo CQC O C quer ser o quê? Quando você crescer Quer ser igual uma piranha lá do BBB Abrir as pernas e a sanha só pra ter BBB Não me importa se é PT ou PMDB Ou para, abra a porta, cê vai ver os PMBB Isso te deixa depressivo, liga CVB Ou se torna um senosivo lá do VCC Só que assim, rapidinho, vai pro IML Treino sangue até o fim, último ML Sem terra desde criança, MSP Não tem as portas da esperança e nem SBT Eu me formei pelo mundão, sou PHD Armazenem a informação no meu HD Não é verdade, é miragem o meu DVD Com a qualidade de imagem, HDTV Se o seu nome não tiver no SPC Me liga e pede o CD, mais um DDD E o que eu faço se der trote pelo DDI? Eu te caço até a morte igual FIBI Rastreado, leva um TAPF, tá num PC Todos os dados, CPF e o RG Eu rastreei até a sua CNH E vi que ainda nem pagou o seu IPVA Siglas manipulam a maioria, tipo a Gila Yeah! Yeah! Boa! Na pau! Na pau! Na pau! Na pau! Na pau! Se boa! Nego quer grana pra comprar LSD Que é pra poder alucinar em várias PVT Não tô na UFG, não sou VASP Ouço conselhos do GG, não da GPT Eu mudo meu psicológico com THC É só um estudo sociológico do FHC No rolê tem skunk ouvindo Max PO Junto com SPFUNK Salve RZO Salve MV Salve VMG Nunca tive VIP pro VMB Tocando o terror tipo GOG Esse Brasil com P, mando pra PQP Ideologia do PLS ou ABC, não dá Cê quis a COP e não preocupa com IDH É só um véi gaga Igual cungu você Comprando ratatá naquela UPP Na pau! É isso aí manos e minas, atentado na pau! Com a gente no programa de hoje Agora se liga nessa aqui ó A gente foi acompanhar o sarau da Vila Fundão Que acontece lá no Capão Redondo Teve música, poesia, grafite E uma homenagem a Tati Ivanovitch Fundadora da rede do lado de cá Que faleceu em junho agora Prestou atenção? Se liga aí, vai lá! Nós estamos na Vila Fundão Capão Redondo Famosa nos versos de Mano Brown Comunidade 100% Tá vendo aí? Olha como vocês andam Tudo sujo Com a canela tudo cinzenta Olha lá! Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão Hoje aqui acontece o sarau da Vila Fundão Esse sarau acontece uma vez por mês Às quintas-feiras Ah não, gente, não A gente é favela, meu Pode fazer barulho Pode bater palma Gritar aí Faz festa E hoje o sarau é em homenagem à Tati A grande guerreira A Tati foi uma guerreira Que sempre lutou pelas causas da periferia Que infelizmente nos deixou aí há um mês mais ou menos Hoje tem pocket shows de algumas parceiras da Tati Que são mulheres do hip-hop Que ela chama de Mulheres do Progresso Então vai ter a Lady Di Eu acho que a Tati revolucionou Porque ela foi uma das primeiras mulheres a fazer um programa de rap Eu tinha 15 anos Acho que foi a VJ mais nova da MTV Bem, agora uma história muito legal A apogeu da música brasileira no rádio Foi de meados dos anos 30 Quando rolavam concursos de reis e rainhas do rádio E eu imagino o preconceito que foi feito pra ela, assim Ela sempre teve presente na Quebrada, no sarau, nos jogos de futebol de Vargas Nas festas do Dia das Crianças, festa de final de ano Mulher, Branca Os cara, pô, meu Os cara do rap anos 90, lá no início dos anos 2000 Falando, pô, que essa mina eu tô fazendo aqui, pô E ela fez uma puta diferença na cena Não importa seu sexo, idade ou cor Cada homem ou mulher tem o seu valor E você que tá no busão, na correria do dia a dia, fica ligado Porque agora começa do lado de cá Que uma das maiores lutas da Tati em vida foi trazer a igualdade de gêneros Amor é sentimento Eu gosto muito de amor e emoção Mulheres tão aí pra representar Eu conheço muito mais mulheres que fazem pelo movimento do que homens hoje em dia Estamos conseguindo mostrar que, apesar da opressão, podemos nos considerar vitoriosos O rap feminino hoje tá crescendo bastante Eu acho que o que falta no hip-hop é espaço Mais espaço pras mulheres Tá crescendo, mas a gente sabe que ainda tem muitas barreiras Tem muita coisa ainda pra gente conquistar Infelizmente o machismo continua tão presente Por incentivo de muitas mulheres que querem ser só atraente Tipo objeto de vitrine pra ser consumido Usar a bunda no lugar do cérebro Só querem viver disso A gente fez uma palestra esses dias E só em 2095, no mundo, as mulheres vão chegar a ter os mesmos direitos dos homens Então isso é um absurdo O povo me pede direitos iguais e agora me diga Como isso faz? Nos prendem, nos batam, julgando incapaz Chega de justiça, buscamos a paz Então chegar onde a gente tá chegando é porque a gente tá fazendo música boa E acredito que sempre vão haver novas lutas Porque a gente tá em prol de derrubar uma barreira Mas sempre vão aparecer novas e a luta é constante Olha sua vida, veja como ela está Olha sua vida, veja onde quer chegar Olha sua vida, veja como ela está Olha, olha, olha E é com essa homenagem a Tati Vanovic que a gente vai encerrando o Manos e Minas de hoje, certo? Eu quero dizer que se você quiser rever o Atentado na Palme Ou qualquer outro artista que passou pelo nosso palco É só acessar cemais.com.br barra Manos e Minas que tá tudo lá Quero agradecer de coração a você que ficou em casa com a gente Ao meu fiel escudeiro de Jerick Jay, a rapaziada do Projeto Nave E a galera do Atentado na Palme que veio de Goiânia e vai mandar mais um som Pra fechar o Manos e Minas de hoje com chave de ouro Tamo junto no que tem e até a semana que vem, tchau! Salve Manos e Minas, muito obrigado! Projeto Nave, muito obrigado! Salve Rastibu e a tropa H2 Essa é uma homenagem a todo o Rap Jim Os corpos continuam sendo arrastados Eu continuo levando os corpos pra mata feias de gangue Urso branco com as patas cheias de sangue E eu vou mostrar como é que come o seu crânio juntamente com esse boné de cone Sou terrorista, filho, um estrategista é o trilho Não é natal, mas igual os pisca-pisca brilho Longe dos nerdificos, eles pedem tão pico Essa não é para o seu pico, então não vou dar milho Yeah, a sua rima fede, clau Se as minas cedem, tchau Minha cena é match, chau Pronto pra guerra, não interessa quantos tanques tem Eu invoco o Frankenstein, até os punks vem Se eu tô no ringue, eu coloco até o popô na fralda Sem palhaçada, então eu soco até a vovó Mafalda Olha esses cara pai, que na minha cara trai A amizade deles vem escrito bem de Paraguai O jogo é sujo, vi que eles se encaram na lama Não enxerga nada em volta, só repara na grana Não uso grife, nem sei o que é Zara bacana Minha caneta é minha arte, é minha Zara bacana Os cara escreve assim, na mesma mão é pico-back Depois os big mac, com os cara dos click-black Espero que na sua mente esse clipe pregue Que a entrada vip-pack, calma, tipo hip-pack Como é que é? Tem que agir com força de vontade, bota a fé Na simplicidade, na humildade, com a ralé Tem que aprender a caminhar, oh Cuidado que é pra não escorregar Como é que é? Tem que agir com força de vontade, bota a fé Na simplicidade, na humildade, com a ralé Tem que aprender a caminhar, oh Cuidado que é pra não escorregar Eu meto o pé na porta, com o meu tênis falsificado A nossa fé tá morta, igual pênis de aposentado Tô preparado, igual Billy de Kidman O meu rap no velho oeste é bala, sai pelo cano Eu checo, depois seco no meu cleck do amargo Eu sempre peco e defeco no meu rap, eu não descarto De boteco em boteco, mandando as repetidas Não toco nem recorreco, mas vou tocando as feridas Me nem vim lá, nem na sequela do Jiu-San Meu rap é o Napalm e os Bela Vietina De puta classe, caixa seca, sem leveza Martelada do Chao Kras, canelada tailandesa Terremoto da rima, chacina da natureza Perdi na loto, na quina, minha sina foi a pobreza Sem realeza, enriquecendo várias mentes Meu rap é a doença, meus ouvintes, meus doentes Naturalmente, invado o ambiente Lembro das influências, pra tentar ser influente Que paquitante igual, placa tectônica Vocês são Nagasaki, meu rap é bomba atômica Sem linha telefônica, sem telefone fixo Cruz fala do vampiro, meu rap é crucifixo Mixo, loucura na cultura sempre eterna Meu rap bate forte, causa hemorragia interna Como é que é? Tem que agir com força de vontade, bota a fé Na simplicidade, na humildade, guarra né? Tem que aprender a caminhar Cuidado que é pra não escorregar Cuspindo rimas na sua cara, se prepara, é meu ataque Na sua cabeça, não se esqueça que eu sou Eu sou uma máquina de guerra, de bagda Não é doce como impacta, causando mais estragos no seu corpo Do que o crack da Vim pra impacta, essas mentes compacta A guerra santa, nenhuma alma sai intacta Junto com os meus amigos, sem medo do perigo Quem manda esses comédias que no jogo acham que tá que tá? Quer ser artista? Então pega o quadro e pista Nego curte quatro e vinte, eu quero quatro e trinta Idade quase trinta, o grave bate trinca Te arranco da mesa com a mão de paredeca Vou deixando as incatrizes, no rap sinto as crises Vou fazer virar um clipe sem contratar cinco atrizes Enquanto falam dos males das cannabis ativas Eu te abduzo tipo os aliens com as naves ativas Aqui sofrado saliva, sou feroz e amável Com mais sede de vingança do que os heróis da Marvel Observando o seu cofinho e o seu cós Estável, enquanto os boys Intável, trazão com dois, inflável Toda se ganga, também ground, mainstream, nova escola Hoje de cada dez MCs eu jogo noves fora Tibietas, porra, moleque, vê se não fode Nunca tive dó de sapo, pra que vou ter dó de rã? Como é que é? Tem que agir com força de vontade, bota a fé Na simplicidade e na humildade com a ralé Tem que aprender a caminhar Cuidado que é pra não escurecar Como é que é? Tem que agir com força de vontade, bota a fé Na simplicidade e na humildade com a ralé Tem que aprender a caminhar Cuidado que é pra não escorregar Salve Rastibuia, tamo junto! Guia! Rap Gin, a queimadura química Manos e Minas, Projeto Nave é nóis, satisfação total Na Palme Tchau! 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 Tchau!